Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quero estar comentando aqui uma notícia que eu acabei de ver no site meu Playstation, eu achei muito estranho, achei o título bem chamativo. Blober Team nega rumores de ligação com Silent Hill. Estúdio trabalha em dois jogos. Rapaz, será verdade? Olha só, para contextualizar o que está acontecendo, um executivo da Blober Team deu uma entrevista à IGN. Então eu vou estar lendo aqui um trecho do que o executivo da Blober Team disse para o site IGN, beleza? Na Blober Team existem dois projetos internos ativos, um na fase de produção e outro na fase de pré-produção. Ambos serão maiores em escopo do que The Medium, no entanto, nenhum deles é baseado em temas ou premissas que tenham circulado online nos últimos dias, beleza? Vamos lá. Na Blober Team existem dois projetos internos ativos. Já posso desconsiderar completamente essa teoria maluca que foi criada por esse site, dizendo que a Blober Team negou a ligação com Silent Hill. O que é um projeto interno da Blober Team? The Medium, Layers of Fears, né? São jogos autorais, certo? Silent Hill não é um jogo autoral da Blober Team. Só isso aqui já poderia encerrar aqui o vídeo. Mas vamos um pouquinho mais fundo nessa história aí. Nenhum deles é baseado em temas ou premissas que tenham circulado online nos últimos dias. Nos últimos dias, circularam notícias aí, rumores de que a Blober Team estaria desenvolvendo três jogos. Tá aqui. Olha, vem do site Game Runt. Equipe de Blober supostamente trabalhando em três outros jogos além de Silent Hill. Opa! Além de Silent Hill? O que é isso? Como assim? Junto com as especulações de que a Blober tem trabalhado em Silent Hill pra Konami, descobriu-se que o desenvolvedor tem três outros projetos em andamento. Codenome H2O, Black e Dump Spiral. Essas temas e premissas que tinham circulado online nos últimos dias, ao qual ele se referia quando tentava explicar que não se tratava disso, era a respeito desses três jogos aqui, certo? Nenhum deles tem nada a ver com Silent Hill. E na própria entrevista, ele deixa bem claro que são projetos internos, certo? São jogos autorais da Blober Team. Se é um jogo autoral, não tem como ser Silent Hill, certo? Silent Hill não é um game autoral da Blober Team. É um game da Konami, desenvolvido pela Konami, criado pela Konami, certo? Se eles estão desenvolvendo um jogo, saindo da franquia Silent Hill, para a Konami, isso não tem nada a ver com esses projetos que foram mencionados. Entendeu? Tá aqui, na matéria. Vou até traduzir. Vou até deixar a tradução aqui. Olha aqui, ó. Vou até traduzir. Equipe Blober Team supostamente trabalhando em três outros jogos além de Silent Hill. Eu não sei como que o cara que escreveu esse artigo chegou na conclusão, na incrível conclusão, de que a Blober Team estava, na verdade, negando a existência de Silent Hill sendo feita por eles. Totalmente sem lógica, cara. Totalmente sem noção. Tudo que eu precisei foi ler a matéria para saber que tinha alguma coisa errada. Fui pesquisar um pouquinho e eu descobri toda a verdade. Bom, eu não sei se isso aí pode ter sido descuido do cara que escreveu o artigo. Pode. Pode ter sido descuido. O cara, sei lá, não pesquisou a fundo, tá ligado? Ou foi má fé. Eu não sei. Eu não sei o que pensar. Não tem nada a ver. A Blober Team não negou Silent Hill nenhum. É isso aí, rapaziada. Nos vemos daqui a pouquinho mais 11h40 na live de notícias. Não percam. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.